Reportagem, aconteceu hoje o lançamento da 32ª edição da Feira da Amizade de Blumenau. A edição está programada para acontecer só lá nos dias 4 e 5 de junho no Parque Vila Germânica. Mas quem traz os detalhes agora é o Moisés Stucker. É, Vanessa, o evento estava há dois anos sem acontecer devido à pandemia do coronavírus e hoje teve muita celebração, muita festa aqui no Parque Vila Germânica porque a 32ª edição da Feira da Amizade já está marcada para acontecer. Tem data para começar aqui ao meu lado o prefeito de Blumenau, Mário Wildemar, que está feliz assim como todo mundo aqui porque a feira faz parte da história de Blumenau, né prefeito? Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida é um momento ímpar para nós podermos fazer esse lançamento e estarmos aí ansiosos para viver a Feira da Amizade, que é um momento de solidariedade, de momento de nós investirmos nas nossas entidades sociais, nos clubes de mães, nos artesãos, que durante dois anos ficaram sem essa possibilidade desse apoio, mas continuaram exercendo o seu papel social, em especial as entidades, de prestar serviço comunitário, de atender os idosos, crianças, mulheres, pessoas vítimas de violência e agora com a Feira da Amizade a gente pode também aproveitar o momento para injetar recursos e ampliar e melhorar o atendimento dessas entidades. Sei que durante esses dois anos exercemos solidariedade de outros modos, né, cuidando das pessoas, orientando, usando máscara, mas agora eu acho que está no momento também da gente confraternizar e poder apoiar e fortalecer as entidades sociais e a Feira da Amizade, sem dúvida, é o principal ponto desse contexto de solidariedade. Perfeito, uma edição que promete mais de 200 artesãos, ONGs inscritos, realmente o pessoal está animado e o pessoal de Blumenau, o morador de Blumenau, com certeza vai ter uma boa oportunidade de prestigiar um belo evento que vai acontecer no mês de junho. Com certeza, é um momento onde a população de Blumenau pode vir prestigiar. Estamos fazendo o lançamento, por quê? Até para deixar claro para a população que ela vai acontecer. Assim como nós estamos com a Páscoa acontecendo aqui na nossa Vila Germânica, que eu quero aproveitar e convidar a população de Blumenau e da região a vir visitar, que está linda, por sinal. Nós vamos ter a Feira da Amizade, nós vamos ter Octobre, nós vamos ter Natal, nós vamos ter outros eventos aqui para você de Blumenau, para você poder vir, confraternizar, sair de casa com a sua família, aproveite essa oportunidade. Eu sei que muitas vezes a gente quer viajar, mas tem coisas muito boas e muito bonitas sendo oferecidas aqui em Blumenau também. Tá certo, obrigado pela entrevista. Prefeito de Blumenau, Mário Wildeberg, falou sobre a Feira da Amizade, que foi feito o lançamento aqui no Parque Vila Germânica. Hoje acontece no comecinho do mês de junho e, é claro, a gente aproveita para fazer o convite para todos vocês que acompanham o Ver Mais. Volto com você aí no estúdio.